Senhor, e eu sei que é Deus quem vai falar contigo neste exato momento, é o Senhor que vai falar ao teu coração, então já vai tomando posse aí em nome de Jesus. Olha só o que diz a palavra do Senhor pra nossa vida nesta hora, lá em Gênesis 25, versículo de número 21, Gênesis 25, 21, assim diz a palavra de Deus. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo, o Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Perceba só que a palavra de Deus aqui está nos falando que dentro da casa de Isaque havia uma impossibilidade, que era de gerar vida. Agora, algo ali dentro não era gerado, algo ali dentro não acontecia, não frutificava, e ele poderia muito bem ter se assegurado na liberdade, na legalidade de tentar gerar fora aquilo que ele esperava. Mas ele resolveu abraçar em oração, ele resolveu guerrear em oração, ele resolveu buscar em oração. Deixa eu falar uma coisa, quando algo não está dando certo pra nós, quando não está fluindo ou acontecendo do jeito que nós queríamos, nós somos tendenciosos a querer buscar fora ou fazer de outro jeito, não é verdade? Mas tem coisa que vai ser resolvida pelo poder da oração. É, ele poderia simplesmente ter conseguido outra mulher, ele poderia simplesmente ter mudado o projeto, mas não. Ele resolveu lutar em oração, ele poderia ter aberto mão dessa impossibilidade, ter dito, ah, eu não preciso passar por isso. Ah, o problema não está em mim, o problema está nela, então eu vou deixar pra lá e vou seguir a minha vida. Você está entendendo? Mas ele resolveu orar, ele resolveu guerrear, ele resolveu buscar ao Senhor. Deixa eu profetizar sobre você aqui nesta hora, eu não sei onde está a tua impossibilidade, você poderia muito bem abrir mão agora e seguir a tua vida. Você poderia muito bem, não está limitado, condicionado ou preso dentro desta situação. Mas olha aqui, mas Deus manda falar pra você, se você abraçar esse negócio em oração, você vai ver o teu Deus operando milagres. Se você dobrar o teu joelho, se você resolver orar por esta causa, te prepara, porque o poder da oração é grande aí neste lugar. E você vai sair daí comemorando esta vitória pra glória de Deus, e é pra você, declara, é pra mim esta palavra, Jesus. É pra mim esta palavra, Senhor, é pra você mesmo. Talvez você está dizendo assim, missionária, parece a minha história. Eu até já pensei, embora, já até pensei em lavar as mãos, já até pensei em nem me preocupar mais com isso, já até pensei em não fazer mais nada, deixar as coisas acontecerem. Mas tem algo dentro de mim que não me deixa mudar o projeto. Tem algo em mim que não me permite, não me permite simplesmente lavar as mãos e ficar isento dentro dessa história. Papai está falando pra você nesta hora. É porque ele te chamou pra viver milagres, e este milagre vai ser gerado pelo poder da oração. Enquanto você ora, Deus faz algo frutificar. Enquanto você ora, Deus traz a existência e o que não existia. Enquanto você ora, Deus visita aquele coração. Enquanto você ora, Deus faz milagre dentro desta casa. Você está entendendo? Quem está entendendo, declara. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Queridos, tem hora que parece que é mais fácil a gente simplesmente sair da história, não é verdade? Já que o impossível, por vezes, não está completamente vinculado a nós. Dá pra desvincular. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando nós desistimos, no meio do caminho, nós nunca provamos o sabor da vitória. Você está entendendo o mistério? Você está entendendo? Aqui, Isaac poderia muito bem ter dito. Vou deixar a Rebeca pra lá, vou arranjar outra mulher. Ela não pode ter filhos, então eu vou fazer do jeito que eu quiser. Mas sabe o que eu acho interessante? Isaac não abriu mão de Rebeca. Somente porque Rebeca não estava exatamente do jeito que ele esperava. Você está entendendo? Ele não abriu mão dela. Ele não abriu mão dela. Rebeca pra Isaac era algo que foi orado, algo que foi esperado, que foi prometido e alcançado. E não é porque ela não estava do jeito que ele queria que ele iria abrir mão dela. Não, pelo contrário, ele entrou em oração por ela. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Talvez você tenha um sonho na mão. Ele não está do jeito que você quer. Não está do jeito que você esperava. Não está do jeito que você imaginava. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você tem duas opções. Ou você lança o teu sonho fora e torna ele insignificante. Ou você começa a orar em cima dele. Começa a clamar dentro desta situação. E prepara o teu coração pra ver Deus operando milagres. Você está entendendo? Isaac poderia ter aberto mão de Rebeca. Isaac poderia ter tornado Rebeca insignificante pra ele. Mas ele resolveu e preferiu orar por ela. Deixa eu falar algo aqui pra você. Eu sei que está difícil. Eu sei que talvez esse sonho, esse projeto, talvez esse lar, talvez essa casa esteja complicado. Mas é o teu sonho. Foi algo prometido, foi algo orado, foi algo chorado, esperado. E agora, o que era um sonho, uma realização, se tornou uma impossibilidade nas tuas mãos, não é verdade? Você pode fazer duas coisas. Ou você lança isso de lado e simplesmente torna insignificante pra você. Tenho certeza que você consegue. E segue a tua história ou você começa a orar, clamar ao Senhor. E olha que daqui a pouquinho vai preparar um culto de ação de graça lindo pra mostrar que Deus ouviu as tuas orações e o poder da oração gerou um milagre neste lugar. A Bíblia vai dizer que Isaac resolveu orar por Rebeca. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus visitou o ventre dela. Ela gerou vida. Ela frutificou. Sim, ela ficou grávida naquele lugar. Eu quero profetizar sobre você nesta hora. Recebe em nome de Jesus. O que não estava frutificando vai frutificar. O que não estava sendo gerado vai começar a ser gerado. O que não estava gerando vai gerar. Pra glória de Deus dentro da tua história. Eu quero profetizar que o cenário vai ser completamente outro. Deus vai mudar todas as coisas aí dentro. Deus vai, olha aqui, trazer surpresas pro teu coração. Deus vai fazer o impossível dentro dessa história. E quando alguém chegar pra você e perguntar como que você alcançou isso. Você vai dizer o poder da oração. O poder da oração. O poder da oração em nome de Jesus. Eu profetizo sobre você nesta hora. Que você vai viver milagres. Vai viver o impossível pelo poder da oração. Levanta aí a tua cabeça. Olha pra frente. Ei, prossiga em oração. Clamando, suplicando ao Senhor. Porque daqui a pouquinho você vai ter muito pra comemorar. É pra você? Declara aí. É pra mim esta palavra, Jesus. Declara. É pra mim esta palavra, Senhor. Você vai ter muito o que comemorar. Hoje, talvez, você tem nas mãos um sonho. Porém, cheio de impossibilidades. Amanhã, você vai ter um sonho cheio de milagres. Sabe por quê? Porque você não desistiu no meio do caminho. Porque você não retrocedeu no meio da caminhada. Porque você não voltou atrás. Mas é, em nome de Jesus, eu profetizo sobre você. Que esse sonho, olha aqui, vai ser cheio de milagre. Esse sonho vai ser cheio de testemunho. Esse sonho vai ser cheio de superação. E você vai alcançar cada resultado, cada fruto. Você vai alcançar esse sucesso, essa vitória, essa prosperidade. Pelo poder da oração na tua vida. O poder da oração, ela invade aí. O poder da oração invade aí a tua história. Pra glória do nome do Senhor. Tinha tudo pra ser lançado fora. Tinha tudo pra lavar as mãos. Tinha tudo pra se tornar insignificante. Mas o poder da oração mudou por completo essa história. E fez aquilo que não existia passar a existir. E fez aquilo que não prosperava passar a prosperar. E fez aquilo que era impossível ser transformado em um lindo milagre na presença de Deus. Se você crer, toma a posse, recebe. E entende que essa palavra é pra tua vida. Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos glórias a Deus. Olha só. Eu quero neste momento orar juntamente com você. Coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Vamos clamar ao Senhor nesta hora? Vamos buscar ao Papai? Juntinhos neste momento? Então põe teu pedido, põe tua petição, põe teu pedido de oração. Como eu sempre peço, já deixa a curtida. Compartilha este vídeo com alguém, tá bom? Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus. Olha só. Você ora daí, eu oro daqui. E juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bem dizer. E enaltecer teu santo nome. Deus, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada pelas tuas muitas misericórdias, pelo teu cuidado, pelo teu agir. Obrigada, Deus, porque quando nós tínhamos duas opções. Abrir mão ou lutar por isto. O Senhor nos renovou pra que pudéssemos entrar em oração. E o poder da oração, meu Deus, eu sei que já tá mudando muita coisa na nossa vida. O poder da oração já está trazendo a existência o que não existia. O poder da oração, meu Deus, está fazendo, Senhor, frutificar o que antes não frutificava. Nós vamos sair dessa história com testemunho pra contar. Com vitória na mão, prosperando. Sim, meu Deus, com milagre. Nós cremos no poder da oração e nada está perdido. O inimigo não vai, Senhor, nos envergonhar, não. Porque nós cremos que enquanto nós oramos, o poder da oração move dentro da nossa vida. E daqui pouquinho, nós vamos ter vitória. Vamos ter motivos pra comemorar e testemunhos. Pra contar pra glória do teu santo nome. Se você crê, ora comigo, recebe a palavra, confirma aí nos comentários com o teu. Amém?